Abertura Tem liberdade aí, no meio campo Iago. Abertura Camisa 10 de costas para marcação, gira o jogo pelo meio, coloca a bola com o Iago. Abriu para o Iago, Iago levantou a cabeça, preferiu jogar na destra, sai carregando, tinha liberdade no meio. Abertura 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.